Eu fui tomar um gole de vinho tinto com 23 anos, porque eu era tão focado na carreira e assim, o Dudu, por exemplo, tem 22 e não bebe. Já de vez em quando quando ele fica bravo em alguma situação, eu falo assim, sabe o que falta pra você, filho? Tomar um golinho de vinho. Eu falo, fala ou não? Não, toma nada. Minha mãe é assim também, eu não sei o que eu fiz de errado, esse meu filho não bebe direito, ela fica frustrada porque eu não acompanho ela. Porque a minha geração sempre bebeu. Ela já é boêmia, ela gosta de ficar bebendo e conversando. E aí eu falo que eu aprendi a beber com o Schumacher, porque o que que acontece? No ano 2000, pré-temporada, nós estávamos na quinta-feira em Melbourne pra corrida que iniciaria o campeonato. Eu tinha 29 anos, bebi com 23, bebi uma vez por ano, que era uma coisa bem ampassant, assim. Atleta, pensamento de atleta e tal. E aí nós chegamos num restaurante e aí o Schumacher era assim, aqui, todos, o pessoal da Ferrari e tal. E aí o cara falou pra mim, o que que você desejaria beber? Eu falei, uma água, por favor. E aí ele pediu um Campari. Eu olhei pra ele e falei, nossa, que evoluído, né? E aí, pá, bebi uma água, pediu uma outra água e tal, e ele pediu outro Campari. Falei, pô, quinta-feira, né? Do tal da corrida. Danada, esse aí não vai levantar amanhã. É, mas o treino é sexta-feira. Sexta-feira. Aí acabou o Campari e ele falou assim, ah, lista de vinhos, por favor. Rapaz do céu. Ele bebeu três quartos daquele vinho tinto. A hora que ele levantou, eu falei, tá torto. Tá torto, amanhã vai tomar um pau. Amanhã não tem como esse cara levantar da cama direito e tal. E olha, eu tomei eu, um cacete que assim, não deu nem pra... Não deu nem pra... Assim, eu cheguei no hotel e pedi um Campari. Não gostei, mas eu pedi um Campari. Falei, eu preciso dar uma olhada pra ver como é que funciona esse negócio. A Silvana ria, ria, ria. Arrebentou. Não, ele arrebentou, ele arrebentou. Mas o europeu, tradicionalmente, bebe muito mais, né? E eu falo que eu aprendi a beber com ele. Falei, pô, aí, aí, pô, na Ferrari, serviu um baita vinho tinto, aquela coisa. Comecei a gostar. E aí, eu acho que o grande barato das coisas era, assim, as pessoas que entendem disso, às vezes eles pediam o melhor vinho, o mais caro, dividiam entre 10 amigos, aquele golinho e tal. E depois iam vendo da família do vinho, da uva, da coisa, iam procurando aquela coisa do consumo... O custo-benefício. E aí, eu acho que é a grande sacada do negócio, porque eu tenho gosto pelo vinho tinto. Eu tenho prazer em colocar na boca e deixar ele descer na língua. Ah, hoje você tem vinho, foi uma coisa que você se desenvolveu. Isso, eu fui procurando e aí fui pra algumas adegas e fui vinícolas e fui querendo me interar. Porque como piloto você tem muita oportunidade boa de conhecer as famílias mais tradicionais desse universo todo, né? Não, muito. E na Itália eu corri o tempo inteiro sem nem saber. Eu voltei pra Itália muito tempo depois. No ano passado, visitei uma vinícola por isso. E um sonho é ter o Brunello by Barrichello. Eu acho que ficaria bonitinho. É um sonho é se revisar, né? Pois é. Não, porque é uma tensão, assim, entre a parte fisiológica, provavelmente atrapalha, assim, o controle fino, o motor e tal. Mas dá uma relaxada também, né? Então, às vezes... Mas isso na noite anterior, né? A gente tem doping, não pode... Não, 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 sim. Você não pode nunca... Não, antes de beber de um piloto, deve ser quarta-feira. Quarta-feira? Deve ser, porque aí tem a quinta, a sexta... Hoje é quinta. Hoje, tá, já passou, então. A gente vai direto na sessão. Não, eu digo, é que a vida não é uma coisa tão linear, assim, né? Às vezes, tem uma coisa que... O próprio talento, como você falou aqui no começo, não era uma coisa tão forte, assim. Você falou, na verdade. O talento pode ser uma maldição, porque você relaxa, né? Tipo, você fica assim, ah, chega lá eu dou um jeito, ah, um dia antes eu compenso. Então, às vezes, a bebida também pode funcionar um pouco como isso, assim, tipo... Óbvio que eu não tô defendendo a bebida e tal como método pra treinamento, mas tem muitos atletas que bebem também, né? Tem os mais limpos, assim, mais rígidos. Tem os que não bebem nunca, tem os que bebem demais e estragam a carreira. Com certeza os excessos são ruins, mas eu digo, não é que... A Rixa estragou a carreira dele. Excesso pra tudo, eu acho que é... Você nem sabe quem é a Rixa, né? Provavelmente. Eu sei quem é. Mas ele estragou a carreira dele, né? No álcool. Então, eu acho que é isso. Eu acho que você vai aprendendo, vai se moldando. Muito provavelmente erra passando dos limites em certos parâmetros, mas é isso. Eu gosto. É tradicional, né? Nós temos um motorhome. Nós não dormimos em hotel, nós dormimos em motorhome na pista. Todas as corridas nós levamos o motorhome. E é tradicional o nosso churrasco. Churrasco, né? Então, seis da tarde, começa às seis, termina às nove. Por quê? Porque é a hora do seu rumo que falou pra eu ir dormir. É. Então, começa muito cedo e os pilotos vão chegando. Assim, quem quer, chega. Quem... Assim, o patrocinador, não sei o quê. A gente acaba sempre ali muito... É muito pequenininho, entre cinco e dez pessoas. Às vezes, a gente leva uma viola. E o Dudu, hoje, aprendeu muito a tocar a violinha dele, que eu amo. Legal. E também é uma terapia pra ele. Então, a viola, aliado, uma boa carninha e um golinho de vinho pra mim, um copinho, até dois, aí depois... Perfeito. Caminho. Uma coisa assim... E o que você toca nessa viola? Eu não toco nada. Toca tudo. Eu só engano. Eu toco violão acústico e eu engano o sertanejo. Sertanejo. Entendeu? É maravilhoso. É. Eu fiz filhão. Por hoje, é nem um pouco, né? Não, mas eu fiz filhão, o meu dom, o meu dom. A minha filha tem amanhã uma apresentação importante na escola. Ela está ensaiando as musiquinhas. Já tem algumas semanas, assim. É mó barato de ver, né? É. Ela cantando as musiquinhas. You got a friend in me. Ela começando a cantar as musiquinhas. You got a friend in me. Mas... Uma coisa. Voltando ao Schumacher, vocês tiveram problemas? Não. Não. Mas tem uma história assim, não tem? É que é... É um goado. Você pode me dizer até mais, né? O que é que faz a história? O que é a imprensa no Brasil? Não todos. Mas o que é? Na minha época, era furo de reportagem. Nossa! Se o cara tivesse um furo de reportagem... Agora é a cópia. Um copia o outro, copia o outro, vai aumentando, vai aumentando. Até porque o furo, hoje, ele pode se dar muito mal pelo fato de ser uma mentira, né? Então, antigamente, uma mentira caía num jornal, depois as pessoas esqueciam, algumas coisas assim. Então, muitas coisas vão acontecendo para que a notícia surge. Então, aí, no desafio de kart das estrelas, eu corria já pela Honda, o Schumacher corria ainda pela Ferrari, e a gente se tocou, e aí perguntaram para mim, aconteceu alguma coisa? Não, cara, é aquele Schumacher de sempre, brincando com uma sujeirinha e tal. E aí, foram falar para ele, falou que isso é sujo. O que você fala para ele? Devolve para ele e fala que ele foi chorão. É onde se cria a imagem daquela coisa. Um é chorão, o outro é sujo. Entendeu? E aí, aonde você deixa de ganhar? O povo que procura uma informação, que procura uma coisa, não tem a informação correta de toda a coisa. Ela tem uma versão que é seguida, que é aquela... Que vai ser ampliada. É, e assim, infelizmente, a grande maioria paga por não saber da história exata, de como ela é. Por isso que eu ainda sonho em ter o meu documentário, não para contar a versão da Ferrari, mas para contar a história do filho do dono de material de construção. Essa história é linda. Essa história, ela me enche de orgulho. Você quer um documentário ou um livro? Eu quero, quero poder escrever o livro também. Eu mesmo gosto, ele fala do sertanejo. Eu não gosto só da melodia, eu gosto da escrita. Eu me apaixono mesmo por essas coisas diferentes. Porque é daí que a gente, né? Eu falei muito disso aqui. Felicidade e tristeza, a gente tem o dia inteiro. Depende o quanto que você quer ficar com cada um, né? Esse momento pode ser um momento extremamente de alegria. Você fala assim, puxa vida, mas eu daqui a pouco tenho que sair, eu tenho muitas outras coisas. Cara, eu estou com o meu filho ao meu lado, né? Hoje já grande, ele pode escolher não estar aqui, ele pode... E esse é um momento de glória. Então, vamos para o muito mais positivo do que para qualquer outra coisa? Eu acho que é isso, eu escolhi ser feliz. Eu vim para a vida para ser feliz. Se escolheram no caminho que eu era o chorão, que assim seja. Vão esperar eu morrer para falar, putz, a corrida foi maravilhosa que ele fez. Então, é assim. Mas é uma grande minoria, é uma minoria que paga o preço, que faz barulho pelos outros que gostam do contexto total. Gostou desse corte? Então, venha assistir a entrevista completa que ficou muito melhor que o corte. Pode acreditar em mim.